O governador Geraldo Alckmin esteve em Barretos para inaugurar as obras de duplicação e melhorias da rodovia Cixatobriand, SP-425. A solenidade aconteceu no trevo de acesso ao Parque do Peão, quilômetro 97, e contou com a presença do deputado Vaz de Lima, do secretário de Transporte e Logística do Estado de São Paulo, Duarte Nogueira, e autoridades de Barretos e região. Com investimento de R$ 56 milhões, no trecho entre os municípios de Guaira e Barretos, foram realizadas obras de recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos, reforço na sinalização e novo sistema de drenagem. Uma grande alegria estarmos aqui em Barretos, entregando as obras da rodovia Cixatobriand, SP-425, desde lá de Miguelópolis, passando por Guaira, aqui Barretos, Guapiaçu, Olímpia, Guapiaçu, até São José do Rio Preto. Foi investimento grande em recuperação, acostamento, terceira faixa, obras de arte, obras de segurança, e no trecho em frente de Barretos, 10 quilômetros de duplicação. Isso está entregue. O governador volta agora para poder entregar, não só para a população de Barretos, mas a região de Barretos e todos que usufruem dessa rodovia. É uma obra muito importante que, principalmente, vai salvar vidas, vai prevenir acidentes e vai melhorar no desenvolvimento econômico da nossa cidade. A gente sabe que o principal meio de transporte no país, de entrega de mercadorias, é o meio rodoviário. Então, isso foi muito importante para o desenvolvimento econômico da nossa região. É exemplo também como tem sido feito a Faria Lima. A diretora regional do Departamento de Estradas e Rodagem, DER de Barretos, enfatizou que as melhorias nas rodovias da região contribuem na segurança do motorista. Como a gente não tinha acostamentos pavimentados nas nossas SPs, todos eles foram pavimentados na sua maioria. E o que dá uma segurança maior para os usuários é que você tem um escape, uma área para você sair com segurança num momento difícil, se tiver uma outra passagem, se tiver de frente, porque as pistas são simples. Tirando o nosso pedaço de 10 quilômetros de pista dupla, o resto é tudo pista simples. O secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, Duarte Nogueira, traçou um panorama das obras em andamento, finalizadas e previstas para a região de Barretos. Aqui em Barretos, na inauguração desse trecho de duplicação de 10 quilômetros, em frente Barretos, na Cixatea-Briand, 425, seguindo em direção até Miguelópolis, na ligação com a rodovia William Amin, e mais a Fábio Talari, com a SP345, estão em obras até São José da Bela Vista e Franca. E daqui de Barretos, já concluímos até Olímpia. Iniciamos no mês passado as obras de Olímpia e 100, até a divisa com Minas Gerais, e vamos concluir até 30, 60 dias as obras da ligação Olímpia até Bebedouro, na Armando Salles Oliveira. São investimentos que devem superar mais de meio bilhão de reais em todas essas rodovias. Nós estamos com muitas obras em toda a região, e como disse o governador aqui, vamos também finalizar as melhorias, terceiras faixas, acostamentos, até Colômbia, daqui de Barretos, na rodovia 326, a Faria Lima, e duplicação também de Jabuticabau, Guariba, Santa Ernestina, até Washington Luiz, completando um trecho de 17 quilômetros que ainda não tinha sido duplicado também na Faria Lima. Então, são investimentos muito vultosos em toda a nossa região, que vão se somar àquele pacote do São Paulo Segue em Frente, anunciado essa semana pelo governador Geraldo Alckmin, de mais 13,4 bilhões de reais nos modais de aeroportos regionais, ônibus urbanos, interurbanos e suburbanos, linha 5 do metrô, 17 ouro monotrilho, e mais 2.217 quilômetros, que serão concedidos em novos 4 lotes, 14 rodovias, que vão se somar aos 6.700 quilômetros também já concedidos. O trecho concedido já está mantido, nós tínhamos estudos aqui da Cixa Tobriand, mas nós acabamos fazendo as obras que eram necessárias, então, por enquanto, não está previsto nesse trecho nenhuma nova concessão. O governador Geraldo Alckmin deverá retornar à região de Barretos daqui 60 dias, para a entrega das obras na rodovia Brigadeiro Faria Lima. A boa notícia é que daqui 60 dias nós vamos entregar a Faria Lima, de Barretos até Colômbia, recapiamento, acostamento, trechos de terceira faixa, uma rodovia modernizada e recuperada. E indo para São Paulo, entre Guariba e Matão, nós teremos a duplicação. A Faria Lima estava duplicada, mas ela ficava em pista única nesse trecho que vai de Guariba a Matão. Então, 17 quilômetros, ela será totalmente duplicada. Isso evita acidente, preserva a vida, evita a morte, é uma vacina contra acidente e traz empresas para a região. Ajuda a promover o desenvolvimento, mais empresas, mais emprego para a região. Depois da inauguração das obras na Assis-Chateaubriand, em Barretos, o governador Geraldo Alckmin seguiu com sua comitiva para Jaborandi, para a inauguração da nova ponte sobre o Rio Pardo. Nós tentamos com o governador que fosse recuperada a ponte antiga. Isso aconteceu em 2002. Em 2002 foi recuperada a ponte antiga. E essa ponte conseguiu, nós conseguimos prolongar a vida útil dela até 2013. Em 2013 ela teve problema estrutural novamente, em razão justamente da movimentação de grandes caminhões, principalmente caminhões de cana, aqueles caminhões que são trimiões, que geralmente transportam 60, 70 toneladas. E por isso ficou totalmente comprometida. Em razão disso, o governador foi muito solícito nas nossas reivindicações e de pronto liberou a construção de nova ponte. Essa construção durou 18 meses, o governo gastou mais ou menos 15 milhões nessa obra e com certeza vai ser muito boa, não só para Jaborandi, como para toda a região de Barretos. Porque a ligação de Jaborandi a Morragudo, o pessoal de Barretos tem usado muito essa ponte também para chegar até Ribeirão e até Alta Mogiana, que é a região ali de Orlando e São Joaquim da Barra. É melhor ir por lá do que ir por aqui, pela essa rodovia aqui da 425, porque lá é até mais perto de Barretos. Então é importante não só para Jaborandi, como para toda a região essa ponte. Jaborandi, como para a região essa ponte.